Lá, 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 uê, ô, lê, 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 lá Lá, 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 uê, ô, lê, 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 lá Fui um bom caminhoneiro Viajei o país inteiro Trabalhando pela nação Hoje estou aposentado, mas me sinto ainda ligado Em o motor de um caminhão Muitos trajetos difíceis eu passei Mas nunca desviei da minha profissão Eu me cuidava dos perigos das estradas Consciente que levava toneladas em minhas mãos No fim do dia, quando o sono se aproximava A luz de Deus me alertava dos perigos da escuridão E aí então, em um posto eu encostava E ali mesmo descansava, eu e meu caminhão Lá, 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 uê, ô Lê, lê, leal Lá, 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 uê, ô Lê, lê, leal Quanta saudade eu tenho da estrada Dos companheiros de jornada Heróis na profissão E no caminho, quando a gente se encontrava Dava uma buzinada e um dez de coração Por muitas vezes, acho que estou caducando Pois me vejo acelerando sem estar num caminhão Esta é a vida de um caminhoneiro aposentado Relembrando seu passado Batendo com o pé no chão Lá, 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 uê, ô Lê, 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 leal Lá, 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 uê, ô Lê, 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 leal Alguns amigos se perderam na estrada Tanta última acelerada Tombando seus caminhões Quando se perde um companheiro de estrada Uma cruz no chão é cravada Como se fosse em meu coração Cada quilômetro ainda guardo em minha memória Escrevi a minha história Na gabine de um caminhão Eu trabalhei no que sempre fui apaixonado E mesmo estando aposentado Conheço bem a direção Eu trabalhei no que sempre fui apaixonado E mesmo estando aposentado Conheço bem a direção Lá, 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 uê, ô Lê, 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 leal